Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras e no vídeo de hoje galera, a gente vai conhecer o terceiro país, vocês vão conhecer comigo o terceiro país aqui na Europa, então já estive na Alemanha onde eu tô morando, Bélgica e agora galera, um novo país que é a Holanda. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, vou fazer uma road trip, vou conhecer três cidades aqui na Holanda e a última delas vai ser em Amsterdã, que vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer exclusivamente sobre essa cidade. Então não esquece, se inscreve aqui embaixo, deixa o teu like e teu comentário e eu espero que tu fique até o final do vídeo, me segue que vai ser muito legal, a arquitetura já é linda e eu tenho muito pra mostrar pra vocês nessa cidade na próxima e em Amsterdã. E galera, eu já tô num ponto turístico que fica bem no centro histórico da cidade de Venlo, essa é a cidade que eu tô, a cidade de Venlo, que ela fica bem na fronteira entre a Alemanha e a Holanda, essa aqui é a Câmara Municipal da cidade que foi construída em 1597, ela é bem antigona e incrivelmente, grande parte da cidade de Venlo, assim como outras do país da Holanda, foram muito destruídas durante a guerra, mas essa prefeitura ficou incrivelmente intacta durante os bombardeios, então ela mantém toda uma fachada bem original e tem muita coisa pra mostrar, eu tô aqui no centro histórico e eu vou mostrar pra vocês agora um pouco mais da cidade de Venlo. E olha que massa galera, aqui no meio, o centro da cidade é bem aqui, de uma rua depois, eles têm um mercado aberto, então tem várias coisas de vários preços bem baratinhos, tem tapetes, tem tudo, tem pinturas de arte, tem comida, tô sentindo no Brasil. bem legal, e aqui é sábado hoje, então tá bem cheio de gente, o clima não tá bonito, mas tá cheio de gente, tá bem legal, tá friozinho e gostoso. E galera, eu nem tô me sentindo mais na Alemanha aqui porque tô vendo aqui os preços tão baratos, cara, tem uns snacks ali, uns lanches de bobagem assim, tipo 1 euro, cara. Então acho que essa é a razão que tem muito alemão, aqui também eu tô escutando alemão toda hora porque é tipo na fronteira, então provavelmente eles só cruzam a fronteira e vêm aqui pra comprar nesses mercados que as coisas são bem mais baratas do que na Alemanha, então... Estando aqui na Holanda, acho que uma coisa que eu vou ver bastante são, claro, flores. Um país que é muito conhecido pelas tulipas e pelas flores, tem muita flor diferente, muita orquídea, tulipas, então... Com certeza eu vou ver muito disso aqui. Definitivamente a coisa é muito barata, dois pacotes desse por 3 euros é muito barato, na Alemanha eu compro acho que um desse por 3 ou 4. Então tá definitivamente muito mais barato porque na Alemanha é muito mais caro, acho. Se eu vivesse mais próximo dessa cidade eu vim aqui comprar também. E por exemplo, as flores ali estão 10 euros, 3 delas. Na Alemanha parece que uma delas é 10 euros, muito mais barato. E tem muita fruta aqui. E olha só os queijos que tem aqui, galera. E acho que tá até barato, 8 euros por quilo. E isso aqui deve ter uns 10 quilos eu gosto. Olha o tamanhão, aqueles queijos com aqueles buraquinhos. Aqui. Olha aqui, lindo, velho. E tem um monte de queijo. Tudo isso aqui é queijo, por sinal. Olha a variedade de queijo que tem aqui. Bem legal. Nossa, é uns pedação de queijo. Tem muita coisa nesse mercado. Cara, eu tô adorando esse mercado. Tô me sentindo no Brasil. Gravando de novo aquelas feironas que tem em qualquer cidade que a gente vai do Brasil. É bem legal, tem muita coisa aqui. Tem muita comida diferente também. É bem bonitão. E tá cheio de gente hoje. Então dá pra ver a cidade bem viva hoje, no caso. As coisas são muito mais baratas do que na Alemanha aqui. muito mais baratas. E galera, eu já sei que esse vai ser um país a mais que eu vou ficar. Meu Deus, olha a arquitetura. Que bonita. Igual como eu fiquei na Bélgica. Porque a arquitetura aqui é muito bonita. E Vellem é uma da cidade mais simples. Quando eu chegar, eu ainda vou em mais uma cidade. Em Neymar e depois Amsterdã. Quando eu chegar nessas cidades, provavelmente eu vou ficar toda hora. Meu Deus, olha essa arquitetura. Olha essa arquitetura. Que é realmente muito bonita. Eles têm traços únicos em cada lugar que a gente vai aqui. Apesar de eles serem muito próximos. Eles têm similaridade. Mas eles têm algumas coisas bem únicas também. E galera, uma das informações sobre a cidade de Venlo é que ela foi muito bombardeada. Como eu falei anteriormente. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade de Venlo está bem na margem do rio Mosa. Que foi, que é, na verdade, um rio muito importante. A cidade começou lá nos tempos romanos. E desde esse tempo ela tem uma importância comercial. E como ela tem duas pontes muito importantes que cruzam pro lado da Alemanha. Então os aliados bombardearam muito a cidade. E ela foi quase todo esse centro destruído, ou grande parte destruído. Por causa desses bombardeios, pessoas civis morreram aqui. E infelizmente ela perdeu muito do centro histórico dela original. Mas depois foi reconstruído, claro. Mas no começo, durante a guerra, ela perdeu muito, muito, muito do seu centro histórico. E galera, nessa viagem, na verdade, eu vou fazer dois vídeos. Eu vou fazer um aqui na cidade de Venlo e depois eu tô seguindo pra Neymar. Esse vai ser o primeiro vídeo e eu vou fazer um exclusivo só pra Amsterdã. E agora eu tô num lugar bem importante aqui da cidade, que é no rio Mosa. Então, como vocês podem ver, aqui é o rio Mosa. E, na verdade, eles tiveram recentemente, um ano ou um ano e pouco atrás, eles tiveram um grande inundamento aqui. Vocês estão vendo aquela escultura ali? É uma importante escultura aqui da cidade, um ponto turístico da cidade. Eu acho que tá bem distante, mas a água chegou no joelho daquela escultura. Então, a água chegou mais ou menos bem aqui, ó. Onde vocês estão vendo essa parte. A água chegou até aqui. A gente vai lá mais pertinho dessa escultura pra ver um pouquinho melhor. Aqui, galera, essa escultura deve ter uns 3 metros de altura. E ela se chama Peaceful Warrior. E a água, quando deu essa inundação que eu falei pra vocês, ela chegou mais ou menos até aqui. Vou ver se eu acho uma foto na internet e vou mostrar pra vocês. Só pra ter uma ideia do... Tanto que a água subiu, porque aqui deve ter uns 3 metros também de profundidade. Então, foi uma inundação bem braba. E, galera, essa foi a razão, aquela ponte, por exemplo, e uma outra que eles têm aqui nesse rio Mosa, que é um importante rio desde o Império Romano. Então, essa foi a razão dos bombardeios na cidade. Eles fizeram pelo menos 13 bombardeios, porque foram 13 tentativas pra conseguir destruir a ponte. E, na verdade, destruiu não só a ponte, como destruiu parte do centro histórico e desmatou cerca de 300 civis aqui da cidade nesse bombardeio da Segunda Guerra Mundial. E aí, galera, vocês sabem que você tá na Holanda quando você vê bike em todo canto e um bicicletário cheio de bike. Galera, anda muito mesmo de bike aqui. Muito, muito, muito. Imagine como vai ser Amsterdã. Então, galera, sobre Venlo, a cidade realmente vale muito a pena. Se você estiver, por exemplo, perto aqui, na Alemanha e na fronteira. Se você estiver na fronteira também da Bélgica. Então, se você estiver fazendo esse tour por essa parte mais do interior do país, vale muito a pena. Porque a cidade é bem pequenininha, não tem tanto o que ver, mas tem uma vibe mais pequena, a cidade é pequena. Então, eu acho que se você estiver com um carro, tiver disponibilidade, tiver aqui nessas cidades de colônia, do Seudorf, é uma hora de carro. Se você estiver na Bélgica, aqui nessa parte do interior da Bélgica também, vai dar uma hora menos de carro. Vale muito a pena. É uma cidade muito bonitinha. Então, se você estiver nessa região do interior, totalmente vale a pena você chegar aqui e dar uma conferida na cidade, que é bem fofinha. E galera, agora eu estou aqui na cidade de Neymeren, na Holanda. Fica mais centralizado na Holanda. E para quem não sabe, a cidade de Neymeren é a cidade mais antiga de todo o país que hoje é a Holanda. Ela tem mais ou menos 2 mil anos de idade e ela existe desde os tempos dos romanos. Os romanos construíram o primeiro assentamento aqui nessas terras que eles conquistaram, que antes era habitado pelos bávaros, os povos germânicos bávaros. E eles construíram o primeiro assentamento com o interesse militar, né? É montar um posto de observação aqui nessa nova região conquistada. E por isso, hoje em dia, a cidade de Neymeren é mais antiga desse país do que hoje a Holanda. Então, aqui é o centrão histórico mesmo da cidade de Neymeren. Tem muito café aqui, a galera gosta muito de sentar, assim, para conversar, tomar café, cerveja. Então, tem muito lugar para fazer isso. E aqui é um dos lugares mais antigos da cidade. Remonta desde o tempo dos romanos e depois passando pelo Império Carolínsio de Carlos Magno. Vou dar uma olhada lá. Tem uma torre, um castelinho ali bem... E é exatamente nesse ponto aqui que é a cidade antiga, a parte mais antiga da cidade onde eu estou. E bem ali é o ponto mais histórico e mais central da cidade. Que foi construído ali um palatino já desde o assentamento dos romanos. E depois foi construído uma espécie de fortaleza, palácio, pelo Carlos Magno, que também conquistou essa região. E, na verdade, veio aqui várias vezes. E tinha essa cidade como um ponto onde ele vinha e se estabelecia e ficava aqui por um tempo. E os romanos deram, lá no século I, deram o nome de Upia Noviomagnus para essa cidade. Em referência ao povo bávaro que vivia dos Batavos. Que vivia aqui, não bávaro, os Batavos. E foi bem ali, naquele castelo que eu não sei se vocês conseguem ver, mas que tem ali. Que é a cidade que começou, que é o ponto mais alto e um excelente ponto de observação para dois rios importantes daqui. Que é o Reno e o Val. Então, era um ponto mais alto numa região que é bem plana. Eles construíram aqui para conseguir observar. E depois, pelos outros impérios que se sucederam, também foi um ponto estratégico dessa cidade. E é por isso que até hoje a cidade de Neymar existe. E é por isso que ela é, hoje em dia, a cidade mais antiga de todo o país, que hoje é a Holanda. Então, galera, nesse lugar que a gente está, ali é a igreja de São Nicolau. E aqui é um lugar chamado Volkerhof. Que foi construído, aqui era onde, primeiramente foi construído pelos romanos os assentamentos, né? E aqui foi onde o Carlos Magno, em 777, construiu os primeiros assentamentos dele, construções que ele fez para se hospedar aqui e ficar aqui. Então, a igreja que fica bem na beira do rio, na parte mais alta. E aqui são as muralhas remanescentes desse período. E era tipo um pequeno palácio para ele. Que ele veio aqui várias vezes. Então, só tem uma parte da construção. Provavelmente foi destruída aos séculos posteriores. Provavelmente é também até na Segunda Guerra Mundial. Então, é bem interessante, porque essas paredes são de 777. Construída por Carlos Magno, que dominou todo esse território. E galera, a verdade é que Neymer sofreu muito durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi a primeira cidade aqui da Holanda a ser invadida pelos alemãs. Então, ela já sofreu muito aí nesse período. E logo em 1940 foi ocupada. E ela também foi uma das cidades mais bombardeadas pelos aliados. Que conseguiram chegar aqui, primeiro com as tropas norte-americanas. Que bombardearam muito da cidade. Então, também grande parte desse centro histórico aqui de Neymer, que é tipo de 2 mil anos atrás. Que é a cidade mais antiga. Foi muito perdido por conta desses bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, a guerra nessa região aqui da Holanda, ela causou muitos estragos. Já vimos isso vendo e estamos vendo aqui em Neymer também. O interessante é que esse parque inteiro aqui, tanto ali, São Nicolau e a Capela. Aqui, que foi na verdade construída também, reconstruída pelo Barra Barrossa. Que foi muito famoso aí, né? E aquela parte ali de trás também. Todo esse parque é o centro mais histórico da cidade. E tem esses monumentos que passaram pelos romanos. É assentamento. Lá embaixo, eu vou mostrar, tem umas ruínas do Império Romano. Então, passa por aqui, por aqui. Depois, posteriormente, pela destruição na guerra. Então, ele é um centro muito importante. Porque é a parte mais antiga de 2 mil anos de história da cidade. E aí, galera? Aqui na cidade de Neymer tem esse parque que se chama Kronenbücher Park. E eles têm essa torre aqui, ó. Tá vendo aquela parede ali? Ela, na verdade, são as sobras, vamos dizer assim, da antiga muralha da cidade da era medieval. Então, a cidade de Neymer ainda era toda circundada por uma muralha que foi demolida ou retirada grande parte dela nos 2, 2, 3 séculos atrás. Porque assim a cidade podia crescer, que já estava ficando bem grande e estava muito sufocada dentro das muralhas. Então, eles tiraram, mas eles manteram essa parte da muralha aqui, que fica nesse parque bem bonitão aqui, bem no centrinho da cidade. Então, galera, eu estou bem no alto de parte da muralha e o parque está lá embaixo. Deve ser uns 25 metros de altura. A torre, o parque inteiro, a parte de cima da muralha. Eu estou em cima de uma outra torre, uma segunda torre. E ali a muralha passa por ali até chegar na outra torre. Uma visão bem legal daqui de cima. E a galera vem para cá para reunir, conversar, beber. Interessante é que como vocês estão vendo ali, na frente das casas, eles... Nossa, todo mundo tem uma bicicleta aqui. Na cidade de Wendel tinha bastante. Mas na Emechengang, tem muita, muita bicicleta. Tem a infraestrutura para bicicleta em toda a cidade. Eles têm prioridade para os carros param. Não tem quase passada de carro, tem mais de bicicleta. Eles têm, assim, na frente dessas, algumas casas assim. Eles têm um bicicletário, onde eles deixam várias bikes, assim, na frente das casas. E as casas são tudo assim, ó. Esses apartamentos índios, assim. É engraçado que aquelas meninas ali atrás de mim, elas, tipo, estão saindo para, acho que, para curtir, né? Estão todas arrumadinhas, sério, tudo juntas. Cada um pegou uma bike e está indo embora. Muito engraçada a cultura de bike que eles têm aqui, cara. Impressionante. Olha, a garota pararam ali na frente. Realmente, elas estão indo para o pub. Todo mundo veio de lá, deixou a bike aqui e está indo para o pub. Todo mundo junto. É muito legal, cara. O jeito que eles... Amanhã em Amsterdã vai ser incrível, porque lá tem mais ainda. Tipo, o Velo tinha muito aqui, tem muito mais. E Amsterdã é o topo, assim, de... Todo mundo andando de bicicleta. Todo mundo andando de bicicleta aqui. Impressionante. Essa aqui é a rua principal da cidade, galera. Então é a Lange Ratzelstrasse. E tem pub para todo quanto é lado. Pub, 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 barzinho, café. E a galera reunida aqui, os turistas aqui também. É a rua mais animadinha de Neimechen. E aqui a gente está indo para... Parece ser bem bonitona, que dá para chegar nela ainda por essa ruazinha. Olha que fofo. Então a gente está no meio de uma praça aqui. Interessante que a igreja, a igreja do século XIII, ela está ali. Ali dentro. Então ela está cercada por prédios, por casas antigas. Ela é do século XII. Interessante que ela está totalmente escondida ali atrás. Do outro lado dá para ver o cume dela assim. Ali dá para ver também um pedacinho. Bem ali. Mas ela está totalmente cercada como se fossem umas ruazinhas bem medievais. Ela é medieval, né? E aqui é uma praça bem legal. Tem esses prédios aqui muito bonitos ao redor. Bem legal mesmo. E para lá é o centro mais antigo da cidade. A cidade antiga. Então galera, essa é a parte mais incrível. Ali é onde eu estava mostrando para vocês sobre a igreja de São Nicolau. E a parte que foi construída pelo Carlos Magno, Barba Roça. Vocês descem para a parte perto do caixa e vêm andando aqui. E simplesmente tem uma janela gigante. E nessa janela gigante tem uma parte da muralha que os romanos construíram aqui. O primeiro assentamento na cidade. Que é do ano de 300 d.C. Ou seja, essa muralha aqui tem quase 2 mil anos de história. Eles estavam escavando. O engraçado é que aqui é um estacionamento. Então ali é um estacionamento. Aqui é uma pista. Aqui em cima é uma parte da rua. E lá é uma parte da rua também. Essa aqui é uma parte da muralha antiga provavelmente da cidade. E bem aqui no meio eles simplesmente estavam cavando provavelmente para construir o estacionamento. E encontraram isso. Então dá até para ver ali. Tem um espelho gigante. Que dá para ver o chão. Atrás dessa muralha aqui. Dá para ver o chão ali. E dá para ver certinho. O chão de terra. As pedras antigonas. E aqui essa coisa maravilhosa. Maravilhosa. Que é simplesmente um pedaço da história no meio da cidade. No meio da cidade. Na parte da cidade antiga. Uma parte da muralha construída pelos romanos. O primeiro assentamento feito em terras holandesas pelos romanos. Preservado. Cara, isso é muito especial. Coisa mais linda, velho. Coisa mais linda. Isso aqui parece um milhão de anos antigo. O dia que eu for em Roma eu vou chorar. Porque eu estou vendo um pedacinho da história aqui. Eu estou quase chorando. Galera, uma coisa interessante também da Holanda. Além das bicicletas. Aquele ali é um Tesla, por exemplo. Comparado com a Alemanha tem muito carro eletrônico. Muito. Mas comparado com a Holanda não chega nem perto. Eles tem muito carro eletrônico. Eles tem aquelas paradas de recarregar em todo canto. É cheio de carro eletrônico aqui. Muito mais do que a Alemanha. Impressionante. E são bem ecológicos. Além de usar bicicleta, eles usam muito carro eletrônico. Só os aqui, os bicicletários que eles têm na frente das casas. Olha o tanto de bicicleta. Impressionante. É muita bicicleta aqui. Então, galera. Esse foi mais um vídeo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Deixar teu like. E deixar teu comentário aqui embaixo. Esse foi o primeiro vídeo dessa minha viagem pela Holanda. Já passei. Então, aqui na cidade de Vellum e Neymar. Uma cidade cheia de história. E bem bonita. Bem estilo holandês. Se você gostou, deixa o like. Não se esquece de se inscrever. Fica aguardando que nas próximas semanas vai sair o meu vídeo em Amsterdã. Vou fazer um vídeo só pra lá. Espero que tu tenha gostado. Tenha aprendido alguma coisa. E tenha visto bastante dessa cidade bem bonita. Dessa cidade bem bonita. Então, até a próxima e tchau. 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 Obrigado.